3, 2, 1, foi, a gente vai abrir a caixa secreta, a caixa Invisible. Dark Wire Boy, tem que ter interagido durante a partida, vamos ver. Não interagiu durante as partidas, durante a partida, em questão. Santista? Bruno Conde? Deve ser Santista também, deve ser Santista também, deve ser, deve ser Santista também. Bora, PicPay, cupom sonho, 145 dólares, vai entrar 203. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto, conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air, com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! É um conteudinho meio foda de fazer direto, porque a chance de todo mundo sair sem nada é grande. É uma caixa muito cara, mas é um conteudinho muito legal. Não, nenhuma pegava, nenhuma pegava. 7,8 não pegava, 9,2 não pegava, 7,4 não pegava. Tá, esquipamos o Red. Já vamos aqui, ó, caixa Covert. Sem nada não sairás. Sem nada não sairás. Tá lá. No mínimo tu vai sair com uma USP Neonor. A USP não, uma Desert Code Red. Vamos de uma em uma, velho. De uma em uma. Não veio. Não veio. Não veio. A Cá, porra! Vamos! Aí, velho. 176. Fala da caixa Invisible. Proveble 944. Tá, foi aí a casinha. Chama! 176 dólares, velho. Essa cá não tá disponível, porém dá pra pegar qualquer uma dessas outras, velho. Qual que tu quer, Bruno Conde? Pode escolher, irmão. Tem Huntsman, Falcon, M4, Navaja, Paracord, Luva, Luva, Bowie. Ele quer a luvinha Overprint. Pronto. Mano, deu bom demais, então. A gente depositou 145 dólares pra ele. Tem 25 aqui ainda. E já estamos saindo com 185, mais ou menos. Dá pra abrir mais uma Invisible. Ah, não. Não vamos fazer isso, não. Vamos garantir mais uma caixa Covert. E já era. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá lá mais uma caixinha Covert aí. Uma Famas Commemoration. Tá ótimo demais. Mais, mais 12 dólares, ó. Na Invisible teria sido fumo. A Invisible é uma caixa Win de 20 dólar. Ela é arriscadíssima. Tô sentindo que vai pagar uma faca com uns 70 centavos, velho. Você desconfia? E agora eu vou chapuletar. Dei! Ah, não veio. 14, 38, 81. Eu já tava preparado pra ser Red, tá ligado? Veio uma luva de 900 conto. Veio mais essa Famas aqui de 80. E ainda tem pra chegar a Desert Code Red, mano. Essa Desert aqui deve valer mais ou menos um pouco mais do que a Famas. Essa Desert deve ser um 16, ela deve vir a Battles Carriage mesmo, né? Ou ela vem Battles Carriage ou ela vem o Elwarn. Ou é 82 ou é 95, eu vou considerar como 82. 1.028, velho. Pegamos aqui 210 dólares pra ele, depositamos 145. Pra ele foi 100% lucro. Pra gente foi um conteúdo ótimo, emocionante, né? CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no depósito. Ah lá, ainda falta a Code Red chegar aqui, hein? Parabéns, meu lindo. E lembrando que se você deposita no CSGO.net, você participa tanto dos sorteios diários que acontecem todos os dias. Todos os dias uma faca ou uma luva muito top. Hoje, por exemplo, é essa Bayonetta Crimson Web. Ontem foi Bowie Marble Fade. Antes de ontem, Huntsman, Bowie, Survival, Falcon, Specialist Gloves, Crimson Web, Paracord, Falcon. Top demais dos sorteios diários e ainda participa do sorteio mensal. Que você pega todos os seus depósitos de todos os dias do mês e, pum, participa. R$ 65 mil em skins. E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado. Uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Carambit, Bayonetta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. E mais um Profit na Caixa Secreta. Não foi a Medusa, não foi a Raul, não foi a Hot Rod, mas foi aqui o Macá Casey Harden que a gente trocou pela luva. Deu bom demais. csgo.net cupom SONHO 40% de bônus no seu depósito. Tchau! Tchau!